Olá Lila, vai voltar com um grande peitado O que é o que é o que é o que é? Isso é o que temos comprado. Lembre-se de não prender a mecha antes de guardá-la porque senão se pode encender tudo sem llamas. Vamos a lançar os torpedos. Vamos a lançar as ranas. Vamos a lançar uma traca. Vamos a lançar a traca para encender. Vamos a lançar a traca de color. Uma traca de picos de ouro com a ajuda de um adulto. Uma traca de picos de ouro. Aqui. Assim são de um em um. Este é o pico de ouro. Assim é um americano. E assim é um lince. E agora vamos lançar um de cada um ao mesmo. E depois vou mostrar de um em um. Agora vou mostrar de um em um. Primeiro começaremos com um lince. E não suena tão duro. Agora vamos com um americano. Agora vamos com um pico de ouro. Aqui está tudo bonito. Vamos lá. Vamos a lançar ojo loco. Gira e explota. O que é isso? Tchau, tchau. Olha isso, olha isso, olha isso A outra não se encendiu, toma Agora vamos dançar dois ao mesmo Estas são bombetas para pequenos e temos comprado de as duas, também para grandes E se chamam? E as de pequenos, bombetas Vamos provar os agudos De lançar dois ao mesmo Eu me fiz um truco que é na terra Mais, mais, mais Aqui é sido muito legal Vou lançar um pouco mais de pétalos Não esquece de dar like e comentar Adiós Até o próximo vídeo E aí 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 Obrigado.